Durante algum tempo aí nas redes sociais na rede mundial de computadores entrou uma discussão sobre o formato da terra mais especificamente no youtube alguns youtubers estão confrontando-se uns aos outros aqui sobre a discussão do formato da terra aqui vamos analisar alguns pontos para ver quem está com a razão nas redes sociais sobre o verdadeiro formato da terra um ponto muito falado pelos terraplanistas é o mapa da terra plana começou com o mapa de magalhães aí você vê imagens do imagem do mapa de magalhães esse mapa é um trunfo aqui para os terraplanistas sobre o formato da terra e como você pode ver aqui nessa bússola aqui se acompanha o cursor do mouse é a região norte o polo norte seria o centro da terra e por qualquer lado que você andar aqui acompanhando o cursor do mouse você está indo para o sul então basicamente tem o polo norte que seria o centro da terra e o polo sul que seria todo esse espaço em volta da terra esse mapa foi esse mapa foi desenhado por este homem aí o fernão de magalhães que era um navegador explorador e segundo os terraplanistas ele fez um mapa com uma visão dele né e saiu este mapa aqui que é o mapa de magalhães em todas as estatísticas aqui com este mapa é possível saber a latitude e longitude e distância distâncias aproximadas na terra plana aqui as medidas da terra que você acompanha no cursor do mouse vamos ver a ficha técnica aqui do fernão de magalhães segundo o equipe que o equipe pede conhecido por começou a primeira viagem de circo navegação nascimento 1480 morte 27 de abril 27 de abril de 1521 com 41 anos morreu em reino de mactã atual cidade de lapo lapo filipinas nacionalidade português ocupação navegador e explorador aqui pela data que ele ficou na terra aqui né então o mapa de magalhães foi criado por volta de 1500 né além do mapa de magalhães os terraplanistas também tem esse mapa aqui como mapa da terra plana o mapa de glazon na verdade ele foi desenhado por alexandre glazon que você vê imagens de alexandre glazon o criador que requeriu a patente do mapa de glazon aqui outra imagem de alexandre glazon esse é o mapa que ele desenhou e requeriu a patente por volta de 1800 aqui uma ilustração publicada por um canal do youtube o que é o mapa de igreja o formato ali as geleiras você vê aqui em volta as geleiras aqui esse mapa é mais recente do que o mapa de magalhães mas assim mas eles são muitos parecidos são muito semelhantes os continentes a geleira é que o mapa de igreja por ser mais recente está mais moderno né além do mapa de magalhães e o mapa de glazon existe outros mapas que terraplanista sempre mostra em seus vídeos de outras civilizações outras culturas outras religiões também sempre no formato plano claro esse trunfo do dos terraplanistas foi logo refutado por youtubers globalistas dizendo que é apenas uma reprodução ortográfica plana do globo da terra outra coisa que deixou os terraplanista bastante irritados foi esse contexto aqui sobre a terra plana o contexto do wikipedia que quando você clica aqui e vê porque tem esse contexto é pelo vídeo conter poder conter desinformação então por um vídeo poder conter essa desinformação o wikipedia coloca aqui a explicação correta né deixou bastante irritado os canais de terra plana com esse contexto aqui do wikipedia e o trunfo do dos terraplanistas que é os mapas da terra plana né tanto o mapa de magalhães quanto o mapa de glazon facilmente aqui é refutado é refutado pelos youtubers que defende a terra globo além do navegador além do navegador fernão de magalhães outro navegador bastante citado é o capitão james cook o capitão james cook segundo os youtubers terraplanistas tentou dar a volta ao mundo sentido norte sul que para os terraplanistas é impossível seria impossível seria impossível essa navegação por causa da borda da terra que é essa geleira aqui que é o polo sul segundo os terraplanistas ele tentou dar a volta norte sul mas esbarrava na borda da terra ele tentou por duas vezes dar essa volta ao norte sul sem sucesso e ele é bastante citado pelos canais terraplanistas também outra coisa que intriga também os terraplanistas é a onu porque cargas d'água usa a onu utiliza o mapa da terra plana em seus logotipos outro trunfo dos terraplanistas é o livro de gênesis que relata a criação da terra no primeiro capítulo muitos youtubers defendem o livro de gênesis como o relato real da formação e da criação da terra claro refutado pelos youtubers que defendem o globo a terra esférica pela teoria do big bang um grande trunfo dos youtubers que defendem a terra globo são os grandes filósofos como aristóteles 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 aceitava a esfericidade da terra por bases empíricas em 330 antes de cristo e o conhecimento sobre a terra redonda gradualmente começou a se espalhar pelo helenístico na verdade ali está a terra redonda mas a terra esférica né porque terraplanistas também defendem que a terra circular também é redonda outro trunfo o globo é charles darwin com sua teoria da evolução charles darwin com a sua teoria da evolução acreditava que tudo evoluía inclusive os planetas dando forma ao globo claro que essas teorias de darwin e aristóteles são refutadas pelos terraplanistas com o livro de gênesis outro segmento de terra planistas não bíblico são o pessoal que defende a terra convexa que seria basicamente plano aqui no centro seria igual ao dos terraplanistas convencionais bíblicos né mas teria essa parte a mais aqui e estaria vagando no espaço e eles acreditam no espaço a única diferença que a terra convexa que a terra convexa estaria no espaço no lugar do globo esse é outro pessoal que defende a terra plana mas de uma maneira não bíblica aí uma outra imagem da terra convexa a terra convexa seria desta maneira estaria no espaço vagando no lugar do globo é o pessoal não bíblico que defende a ideia da terra convexa que seria plana também aqui nessa região seria igual a terra plana claro que o pessoal da terra plana que acredita no livro de gênesis a terra teria esse formato aqui com o domo esse aqui seria o domo ou o céu ou o firmamento também e aqui estaria dentro da água em volta seria aqui tudo a água o mar primordial como é chamado e tudo o que existir está aqui dentro do céu inclusive o sol a lua as estrelas a luz do dia e a escuridão a noite então essa seria basicamente a diferença dos terra planistas tradicionais mas conservadores sobre o pessoal da terra convexa que a terra convexa estaria no espaço sideral coisa que para os terra planistas não existe espaço sideral para os terra planistas existe a atmosfera que está abaixo do domo que seria o céu e estaria dentro da água claro que toda essa tese dos terra planistas mais tradicionais vem do livro de gênesis mas outro ponto importante é o número crescentes de adeptos a terra plana que nesse caso nem tem tanto problema a gente chama de maluco não afeta tanto a nossa vida tem um grupo crescente de malucos que acha que a terra é plana e não esfere que imaginam haver uma conspiração segundo pesquisa do data folha 11 milhões de brasileiros acreditam que a terra é plana reportagens aí vinculadas em sites e sites de reportagem outra coisa muito importante que é falada nos embates de terra planistas canais terra planistas e canais que defende a terra esférica o globo é a questão da bússola em uma reportagem da mídia convencional casal terra planista decide navegar em busca do fim do mundo e se perde nesta reportagem aqui de uma mídia convencional eles claro que a mídia convencional e tanto a televisão tende para o lado do globo e isso não há sombra de dúvidas a mídia convencional e a televisão em geral a globo ou qualquer outra televisão trata o tema terra plana como motivo de chacota e aqui uma prova disso é que passou toda a reportagem e aqui no final fala que o engraçado é que eles usaram uma bússola que funciona de acordo com o magnetismo da terra foi muito engraçado isso não sei porquê mas eles falaram que foi engraçado um conceito que como pessoas que acreditam na terra plana eles devem rejeitar declarou lá o fulano de tal lá da reportagem certo aqui você vê a imagem de bússolas vários tipos de bússolas bússolas antigas bússolas mais nova né mas para alguns terra planistas o motivo da bússola sempre apontar por norte tem uma explicação a explicação dos youtubers terra planistas é que o centro magnético da terra é no polo norte no centro da terra então em qualquer lugar que você estará aqui do plano da terra no sentido sul que é toda a borda da terra a bússola sempre apontará para o campo magnético que seria o centro da terra então youtubers terra planista acha que não há motivo para achar engraçado terra planistas usarem uma bússola uma prova da tendência da mídia convencional de tender para a terra globo e tratar a terra plana como motivo de chacota um exemplo disso aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui o o google com a sua página inicial aqui tem esse essa mensagem aqui né vamos clicar nela trata que o a grande conjunção aqui do solstício de verão que saturno e júpiter né e na terra plana esse desenho aqui das estrelas saturno passando ali dando com a mão para outro planeta ali que eu não tô conseguindo identificar e a terra pulando de alegria ali com o gorrinho do papai noel tudo isso para um terra planista é fantasia isso não existe como nós vimos ali anteriormente por causa do domo do firmamento do céu uma questão bastante debatida sobre a terra plana ou a terra globo entre os youtubers é a questão dos voos os aviões tem causado muita discussão entre terra planistas e o pessoal que defende a terra globo segundo um grande canal do youtuber o voo mais polêmico que é santiago sidney claro que houve debate entre youtubers envolvendo esse voo o santiago sidney santiago no chile e sidney na austrália talvez o maior trunfo o maior trunfo dos canais que defendem o globo o maior trunfo dos globalistas seria grande certeza que a terra é esférica a certeza deles vem da agência espacial americana a nasa a nasa com suas fotos a nasa com seus foguetes com suas fotos com as suas imagens imagens de homens na lua fotos da terra a partir da lua fotos da terra a partir do espaço a ida do homem à lua a chegada do homem à lua na década de 60 seria provas irreputáveis a estação espacial da nasa com imagens da terra ao vivo 24 horas imagens de astronautas seria provas irrefutáveis que a terra realmente é uma esfera e não plana como acredita fotos da terra a partir da lua homens na lua seriam provas irreputáveis fotos da terra fotos do espaço foguetes e o que pensam os youtubers favoráveis à terra plana sobre a nasa o que pensariam os youtubers para os youtubers a nasa é uma piada mundial refutada como piada e aí e aí e aí e aí e aí